Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um vídeo desvendando aí os desafios da nova atualização do Sexta-feira 13 do modo Single Player Challenge. Se você não sabe o que eu tô falando, acessa as cardzinhas aí, tem link na descrição também. Eu já postei aí agora de pouco o primeiro e o segundo vídeo, os primeiros dois desafios, né? E agora vamos pro terceiro, mano. Eu vou com o Jason parte 7. Esse aqui não precisa ter um Jason específico, tá? Pra gente matar, mas eu vou com o Jason parte 7, porque eu quero colocar as mortes aqui também e porque também eu quero, velho. Algo se sente errado. O Chad não tem que ter acabado o generator com gás. Provavelmente tocando muito de sua raiva. Sim, eu acho que você está certo. Eu vou tentar relaxar. Você resta aqui. Eu vou ver o que é o que é o generator. Então tá chovendo, acabou toda a energia do lugar, o Kenny vai arrumar o disjuntor. Só que mal sabe ele o que ele espera, né? Mantenha eles lembrar o que eles fizeram para nós, Jason. Mantenha eles! A gente já vai entrar cá. Vamos só esperar o Chad, o Chad não, o Kenny, né? Nesse primeiro momento eu quero mostrar pra vocês a forma correta, né? Do, do modo aqui. A gente não vai matar ele. Ok? Não vamos matá-lo. Vamos deixar ele consertar. Vamos ver aqui. Boa. Nossa, Kenny, demorou, mas foi. Ok, não me vejo aqui. Vamos deixar ele ir embora. Ele vai voltar lá pra falar com o AJ. Certo? Ele vai voltar pra casa. Eles estão assustados demais, cara. Eu vou vir aqui pra ver o que eles vão falar. Eles descobriram que tem alguma coisa errada por aqui, hein? E eles vão embora. Olha só a casa do Jason. Ok. Não é aqui que eu tenho que vir, mas ok. Vamos esperar eles ali na rua. Aqui, ó. Aqui mesmo, vamos. Vai, 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 vai. Não, mano, não dei. Droga. Não consegui, mano. Não consegui. Foi por muito pouco. A cerca me atrapalhou. Então, ó, galera. Assim que eles vêm correndo pra estrada, a gente já vai ficando aqui pertinho, ó. Vai, 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 vai. Olha o Shad ali. Olha o Shad morto ali. Boa, essa é a kill. E essa é a forma completa, né? Da gente finalizar e tudo mais com o Shad enforcado ali, galera. Agora que eu vi. Mas ok. Por isso que eles ficam ali parados e a gente vai lá e mata eles, né? Ok, essa é a primeira forma da gente matar ele. Já vem ali aí o emote, né? Do Shad dançando e tudo mais. A outra forma da gente finalizar aqui, né? A outra kill, outro objetivo que a gente tem que fazer é matar o Kenny na hora que ele vem arrumar o disjuntor. Então vamos esperar ele chegar aqui. Que daí a gente já faz essa kill. Vem cá, Kenny. Vem cá, Kenny. Sua hora chegou. Você quer gasolina? Então toma. Nossa, cara. Essa é pesada também. É uma das mais pesadas também, galera. Nossa. Tá, a gente não sabe o que tá acontecendo. Tá vendo que ela tá ali, ó. O que tá fazendo aqui fora, Jay? Vem cá, Jay. Vamos lá. Você vai escapar, né? Até eu sair de lá. Enfim, vamos matar ela aqui mesmo. Porque até eu sair da porta, ela vai me ver. Ela vai conseguir escapar das minhas mãos. Mas enfim. Aí a gente reinicia novamente. A gente precisa ainda matar um personagem. Hunte-os lá e faça-los pagar. Numa placa. Naquela placa de stop do final. E um personagem na árvore. E também a gente precisa matar um personagem na porta. Eu poderia ter feito isso agora, mas eu não fiz. Tá, vamos tentar matar ele na placa então. Vamos tentar matar ele na placa. Vai, Jayson. Vai, Jayson. Vai, Jayson. Foi. Foi na placa. Não foi na árvore, mas foi na placa. Boa. Ok, eu vou sinalizar ele agora na porta. Vamos ver aqui. Ok. Na porta. Ok. Ah não, Jay. Vem cá. Droga, gente. Boa. Árvore, árvore, árvore. Uma árvore. Nossa, cara. Muito longe. Vem cá, Kenny. Vem cá, Kenny. Não vai fugir, não. Vem cá. Preciso matar você na árvore. Aqui, 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 aqui. Foi, 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 foi. Consegui. Nossa, cara. Eu não consegui matar a AJ na árvore a outra partida. Eu precisei iniciar. Consegui matar o Kenny. Então é isso, pessoal. Esse é o desafio 3 aqui da atualização do sexta-feira 3. E se você gostou, avalia o vídeo aí pra mim, por favor. Não esquece de compartilhar também o vídeo com aquele seu amigo que precisa saber como passar desses desafios. E também como adquirir aí e conquistar todos os objetivos, né? Manos, eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouquinho tem mais um vídeo aí do desafio 4. Valeu mesmo. Eu fui!